Duas pessoas morreram na queda de um helicóptero numa área de mata em Pernambuco, na cidade de Caruaru. Segundo o relato dos moradores ali da região, três pessoas estavam a bordo desse helicóptero. Um homem conseguiu escapar, ele foi socorrido, tinha queimaduras pelo corpo. O piloto e uma outra pessoa que ainda não foi identificada não puderam ser resgatados desse acidente e morreram.